Outro grande diferencial do Kotlin que costuma ser um fantasma para quem programa em Java é o Null Safety. O que é o Null Safety? É a garantia da linguagem que um valor nulo não vai ser atribuído a uma variável, a um widget, algum objeto da memória em tempo de execução ou em tempo de compilação. O que isso quer dizer? Que se a gente não disser explicitamente para o nosso código, para o nosso aplicativo, que eu quero que em algum momento aquela variável seja nula, ele não vai deixar que isso aconteça, ele vai prevenir que isso aconteça, isso é o Null Safety. Então isso poupa um enorme trabalho nosso, uma enorme dor de cabeça, que são os famosos Null Pointer Exception que a gente era acostumado a ter no Java. Se a gente desse um mod, se a gente não prestasse atenção em alguma declaração de variável, alguma criação de widget, a gente tinha um risco de no tempo de execução o aplicativo depois de compilado já, já na mão do usuário final, executar-se um Null Pointer Exception, uma exceção de ponto nulo. Então o Null Safety do Kotlin, ele já trata isso para a gente de uma forma fantástica, eu já falei sobre isso aqui no canal, não vou mexer em código hoje aqui sobre isso, porque vocês já viram isso, vou ver se eu lembro de deixar o card, então o link aqui na descrição, mas é muito interessante, tá? É uma segurança muito boa, isso nos poupa muita dor de cabeça com Null, tá? Então o Null Pointer é muito interessante. É claro que desde o Java 8 a gente já tinha o Optionals, né? Que era um pacote que dava para a gente algumas opções interessantes para prevenir esses Null Pointer Exception, beleza? Mas nem se compara com o Null Safety do Kotlin. O Null Safety do Kotlin é fantástico, tem uma inteligência fantástica e poupa muito trabalho nosso, beleza? Então mais um ponto aí para o Kotlin.